A nossa palestrante de hoje vai nos trazer um tema muito importante, que é o bem e mal segundo o espiritismo. Júlia Mezú é presidente da UZI União Sociedade da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo e também é presidente do Centro de Cultura e Documentação e Pesquisa Eduardo Carvalho de Monteiro. A palavra Júlia. Esse trabalho de hoje nós saímos da mesa para poder passar os slides e depois retornarmos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Jesus, nosso Mestre Amado, nos abençoe nesta noite, agora e sempre. Nós vamos hoje então falar sobre o bem e o mal. São reflexões que vamos fazer sobre esse tema, que é o tema que nós estamos falando hoje no livro dos Espíritos e também na Gênesis de Allan Kardec. Então primordialmente eu usei esses dois livros como bibliografia, mas tem algumas outras pesquisas também. Então, quando nós falamos sobre o mal, a primeira coisa é responder a pergunta. o que é o bem e o que é o mal? Então, de acordo com a doutrina espírita, o bem, o bem é proceder de acordo com as leis de Deus. Então, quando nós estamos de acordo com as leis de Deus, então estamos dentro do conceito do bem. E o mal? O que seria o mal? Quando nós transgredimos as leis de Deus, então aí vem o mal. Então, isso é um conceito do ciclista, evidentemente. Então, o bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus, mas nós sabemos que a nossa visão do bem e do mal vai havendo de acordo com a nossa evolução. Então, aquilo que é um bem para nós hoje, quem sabe no passado foi mal, ou vice-versa, depende da nossa evolução. Aquilo que os homens da caverna achavam que era um mal terrível, hoje, não é um mal para nós. E os valores também vão modificando. Então, o mal é tudo que é contrário à lei de Deus. Como que nós sabemos quando nós estamos agindo corretamente ou quando nós estamos agindo ou transgredindo as leis de Deus? mesmo que não seja nada que esteja disciplinada dentro das leis aqui na Terra, ou a lei dos homens, mas nós sabemos, basicamente, quando nós cometemos o mal. porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então, todos nós trazemos na nossa consciência a noção do bem e do mal. E nós sabemos perfeitamente quando nós transgredimos as leis de Deus. Só que, este nosso perceber de quando nós transgredimos também esta lei, vai variando no tempo e no espaço de acordo com a nossa evolução. Nós temos essa mudança nas nossas próprias avaliações. Então, aquilo que, para o povo, mesmo nos dias atuais, não precisamos nem pegar um exemplo na época das cavernas, ou mesmo os povos mais primitivos, mas, mesmo nos dias atuais, às vezes, são coisas até de valores culturais. Mas, aquilo que, algumas vezes, para nós, é um mal, para o outro, ainda não é um mal. Então, vai depender também da cultura, do entendimento de cada lugar, mesmo no nosso estágio cultivo. Porém, de uma maneira geral, quando o nosso planeta, como nós gestamos, vamos dizer, dentro de um patamar de evolução, então, é claro que, genericamente falando, o mal é sempre um mal em qualquer lugar. porque, quando ferre o outro, quando marreou o outro, quando cria alguma coisa de ruim para o outro, isso é ruim em qualquer lugar do mundo, dentro da compreensão de todos nós, no atual momento e no sentido da Terra. é evidente que existem essas avaliações, devem ser feitas, dependendo em consideração, diversos fatores. As mudanças de avaliações, então, para o Espiritismo, como seriam essas avaliações? De acordo com a doutrina espírita, o problema do bem e do mal, está relacionado, portanto, pelo nosso século, com as leis de Deus. E o progresso, alcançado pelo Espírito, ao longo de suas várias encarnações. Quanto mais nós somos atrasados, nós menos livre, livre a vida que nós temos. Quanto mais nós evoluímos, nós temos, naturalmente, a faculdade de decidir mais por nós mesmos. Então, naquele objetivo das decisões, nós sabemos melhor decidir entre o bem e o mal, de acordo com a nossa evolução, por que o mal geralmente vence o bem? Segundo os nossos irmãos espirituais, segundo os Espíritos, nós, o mal ainda predomina sobre o bem. Até agora, é isso que vem acontecendo. Mas, aos poucos, nós estamos percebendo que o bem está começando a sair das sombras e tentando predominar sobre o mal. Mas alguém aí vai dizer assim, puxa, mas ela é muito otimista, porque eu só vejo o mal perto de mim, não é verdade? Muitas vezes, essa é a impressão que nós temos. Entretanto, se nós analisarmos um pouquinho melhor, vamos ver que nunca nós falamos tanto em fazer o bem, nunca as pessoas correram tanto para fazer o bem ao próximo, de nós nos preocuparmos uns com os outros. Nunca nós tivemos tanta indignação diante do mal que acontece ao nosso redor. Quando nós nos indignamos com o mal, com as corrupções, com as violências, com tudo que está de errado ao nosso redor, significa que nós já estamos começando a ter um crescimento dentro da nossa escala evolutiva e aí sim, já estamos começando a ter condições de alguma maneira, juntando as nossas forças, juntando as nossas vontades, fazendo prevalecer o bem sobre o mal. Se nós não fazemos isso ainda, é porque nós ainda somos espíritos que estamos titubeando. Nós somos espíritos indecisos. Nós somos espíritos ainda que ficamos em cima do muro. Não é, meu caro? Nós não ficamos em cima do muro. Quantas vezes nós ficamos em cima do muro? Imagine só, nós já estamos dentro da proposta do Evangelho de Jesus. Hoje nós já estamos tentando fazer o bem, sem olhar a quem. Estamos tentando a não guardar magra nem ressentimentos. Nós estamos procurando não nos ofender, conseguir procurar, nos perdoar, os nossos ofensores. Não é essa a proposta de todo mundo. Não é isso que nós estamos tentando conquistar para nós mesmos, porque nós já aprendemos que este é o caminho da nossa evolução. mas é difícil. Experimente alguém tocar a sua companhia na nossa casa às seis horas da manhã debaixo de um frio danado com uma carua fina de São Paulo às seis horas da manhã de um domingo. onde será que vai a nossa proposta, aquela nossa intenção de sermos os seguidores do Cristo? Aí a campanha toca. Será que nós teremos aquela pouca disposição para com bom ânimo de atender a porta? E aí você abre a porta depois de meia hora, é claro, porque em dois minutos a gente não chegaria lá. Porque nós primeiro estamos em cima do mundo, nós estamos pensando, vamos, não vamos, atento, não atento, e até nós decidirmos já se passar 15 minutos. A campanha para de tocar e a gente diz assim, opa, já foi embora. Mas essa pessoa persistente depois de 15 minutos ela está de novo. Ela vai puxar a porta aqui mesmo. com esse frio, mas não tem que ir. Então nós saímos de cima do muro e vamos lá ver. Aí é uma pessoa, uma pessoinha, pedindo alguma coisa, abre a porta e diz assim, tia, tem alguma coisa a tratar? Falou, meu filho, você não podia vir às 10 horas da manhã hoje? Precisava ser 6 horas? não é? Mas sabe lá quais os motivos que levaram aquela pessoinha a chegar às 6 horas da manhã na porta da sua casa. Então, nós estamos ainda com muitas indecisões na nossa vida. Intensões são boas, nós queremos o mundo melhor, nós queremos predominar o bem sobre o mal, nós queremos fazer com que o mal deixe de existir sobre a face da terra, mas nós ainda não somos fortes suficientemente para isso. Os maus são intrigantes e audaciosos, dizem os espíritos, e os bons são tímidos, né? Nós ainda somos tímidos, mas quando os bons quiserem, considerando que nós estamos tentando sermos bons, né? Então, quando nós quisermos, os bons quiserem, dizem os espíritos na questão 932 dos espíritos, então, o bem predominará aqui na terra, né? A terra, naturalmente, ainda é um planeta que se as tem provas, é um planeta em que o mal está predominando, não só o mal como o sofrimento, predomina ainda o nosso estágio emotivo, mas nós estamos já numa fase de transição, né? Todo mundo sabe e a mídia espírita, espiritualista e os jornais, enfim, todo mundo está falando desse período de transição, não falando? os exotéricos, os espiritualistas, os espíritas, os católicos, todo mundo está falando dessa era de transição, realmente, nós estamos vivendo a era de transição, embora, como eu disse no livro A Caminho da Luz, que nós estamos assim, tipo, 600 anos atrasados na nossa evolução, quanto tempo atrasados na nossa evolução? nós podemos correr um pouco mais e tirar este atraso que nós estamos na nossa evolução. Vamos refletir sobre a origem do bem e do mal. O mal existe? Existe, todo mundo sabe que existe, mas quem criou o mal? Será que teria sido Deus? Muitos pensam que Deus, que é o Criador do mundo e de tudo que existe, também o criou o mal, mas não é este o entendimento da doutrina espírita. Para nós, Deus, que é infinitamente bom e justo, soberanamente bom e justo, não pode criar o mal. Se Deus não criou o mal, como dizem algumas religiões dogmáticas, que acham que Deus criou a teoria da demonologia, que é essa teoria do tratado sobre o diabo, o satanás, ou qualquer nome, se queira, mas que para nós Deus não criou o mal. O mal existe porque nós que somos os espíritos em evolução, ainda somos maus. E os maus da espiritualidade nada mais são do que aqueles espíritos atrasados, como nós, ou mais atrasados do que nós. que nós já não somos tão maus assim, já estamos pensando em fazer o bem. Somos titulianos, mas nós já somos, estamos no caminho certo, tentando seguir Jesus. Então, se Deus não criou o mal, de onde veio o mal? Diz a essa doutrina espírita, então, que se não provém de Deus, o mal deve ter provido e deve ter uma causa, porque essa causa é sobre nós mesmos. não é? Então, se esta causa é nossa, como que este mal existe entre nós? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio e nós podemos decidir a nossa caminhada, a nossa evolução, o nosso progresso e às vezes nós nos desviamos utilizando o nosso livre-arbítrio, não é? Às vezes isso faz parte um pouco também do nosso instinto de conservação. Então, só que este instinto de conservação, quando exacerbado, e quando nós decidimos equivocadamente, nós criamos o mal, porque nós prejudicamos o nosso próximo, prejudicamos uma coletividade, nós prejudicamos até um reflexo de uma comunidade bem maior. então, os males físicos ou morais que afligem a humanidade, nós sabemos de forma, então, duas categorias. A primeira categoria são aqueles males que o homem pode evitar. Quais são os males que o homem pode evitar? São males que estão na dependência dele, estão na dependência do seu livre arbítrio. Ele pode decidir e ele pode evitar. Se ele não faz, é porque ele assim decidiu equivocadamente. Eu diria até que, de uma certa maneira, os erros e os acertos fazem parte da nossa caminhada, porque também é uma maneira em errando, aprendemos com os nossos próprios erros. Às vezes, as nossas crianças também aprendem errando e nós estamos percebendo que a criança está errando, mas, às vezes, ela aprende justamente com os seus desacentos. Também nós fazemos assim. Mas existem outros males que dependem da nossa vontade. Por exemplo, um tsunami depende de nós. não, não depende de nós. Certas interpérias da natureza não dependem de nós. Agora, quem sabe mais para frente, quando nós determos tecnologias maiores, quando nós conquistarmos, tivermos mais evoluídos, poderemos também dominar um pouco mais a natureza. Mas isso vai depender evidentemente da nossa evolução. o homem cujas faculdades são restritas aprecia as coisas do seu ponto de vista. Então, nós apreciamos o nosso ponto de vista e, muitas vezes, não compreendem dentro das leis da natureza. Então, é uma visão ainda muito curta, muito pequena de nossa visão, e nós não conseguimos compreender a ordem natural, a ordem da natureza. nós entendemos ainda muitas coisas que nos acontecem. É comum nas nossas orações, nós pedimos tantas coisas que nós acreditamos sejam para o nosso bem, mas se Deus nos consertesse tudo aquilo que nós pedimos, muitas vezes, da nossa ignorância, da nossa visão curta de espíritos ainda muito imperfeitos, aquilo faria muito mal do que bem, muito mais mal do que bem. Por isso que nem tudo que pedimos nós recebemos, porque o Pai é bom, Ele é de bondade e de misericórdia. Então, se Ele sabe que vai me fazer mal, Ele não me dá. E aí, a gente diz assim, como estou pedindo tanto para Deus, Deus não me consegue? Será que Deus me esqueceu? Não, Deus não nos esqueceu. E nem nos esquece, nem esquece de ninguém. É que muitas vezes, nós pedimos equivocadamente. Por isso que muitas vezes, se a figura mal e injusto, aquilo que nós consideraríamos justo e admirável. Mas, se nós conhecemos a causa, o objetivo, o resultado que nós desconhecemos, aí nós veríamos a sabedoria e a bondade de Deus e das suas respostas. Então, também analisamos, conforme nós começamos, falando, que aquilo que nós pediríamos na época primitiva a Deus, a divindade, ao todo Criador, é diferente de hoje. Hoje nós não pedimos mais aquilo que nós pedimos no passado. Aliás, nós não pedimos mais para Deus aquilo que nós pedimos quando nós iniciamos a doutrina espírita. Não é verdade? Hoje já pedimos diferente. Pelo menos a gente pensa que estamos pedindo diferente. Já não pedimos todas aquelas coisas que pedimos a Ele, porque a nossa noção de responsabilidade, nossa visão acerca da nossa vida, da nossa finalidade, porque nós estamos aqui, porque existimos, etc. Então, tudo isso já está de uma forma mais clara de acordo com os ensinamentos da domínia. Mas o homem também pode atenuar os trajetos naturais e podendo até neutralizar. Chegará uma época da nossa evolução, claro que isso vai demorar muito tempo ainda, porque nós ainda estamos brigando entre nós, nós estamos disputando, não vamos, nós ainda estamos pensando mal no outro, nós ainda estamos num patamar de pensamento, de sentimentos, que evidentemente não vamos ter capacidade para atenuar os trajetos naturais, que muitas vezes, que muitas vezes não, faz parte do processo de evolução da Terra. Por que a nossa vida é difícil no nosso planeta Terra? Ainda. Porque nós ainda, a natureza é compatível com a nossa natureza. Então, na hora que nós abrandarmos a nossa natureza interior, a natureza exterior também vai se abrandar. As interpéries da natureza, todo este furor da natureza muitas vezes, que nós não conseguimos dominar, nós dominaremos não obstando que isso aconteça, mas mudando e abrandando os nossos sentimentos e elevando-nos moralmente. Então, aí, também, toda a parte material do nosso planeta Terra que vai também se adaptando e evoluindo de acordo com a evolução dos seres que habitam aquele planeta e também serão abrandados. Vamos lá. o homem não, nós podemos dizer que criou o mal. Os males mais numerosos são os que os homens criam com seus vícios. Não é verdade? Os nossos vícios, nós criamos muitos males ao nosso redor. Provendo o seu orgulho, o seu egoísmo, da sua missão, da sua cruzadez, de seus excessos entre tudo. Então, como nós recebemos tudo? A natureza, quando você agride a natureza, a natureza responde, você agride a sua natureza fisiológica, a sua fisiologia, o seu corpo físico responde. Se você enche o seu interior com sentimentos de raiva, de ódio, de ressentimento, de mágoa, a natureza nossa responde em forma de doença, em forma de... São agressões que nós nos agredimos e a natureza tem que explodir de alguma maneira. Então, nós explodimos em formas daquilo que achamos ser o mal para nós. Enquanto o livro arquítico era menor, então o mal também era menor. Mas hoje nós já temos o livro muito mais ampliado. No futuro teremos muito mais ainda. Então, conforme o homem vai progredindo, também vai aumentando a nossa responsabilidade. Até eu me lembrei ali do ensinamento de Jesus. Aqui é muito cuidado, muito será pedido. então, acho que encaixa bem aí neste contexto. A dor impele ao progresso. Infelizmente, ainda, no nosso planeta terra, para que o progresso possa se fazer, a dor ainda é o remédio necessário para nós. Engraçado falar que a dor é o remédio, não é? amor, que é o mal, é o remédio nosso para o nosso progresso espiritual. Então, ter um homem que progredir, os males a que se acha exposto são estimulantes para o exercício da sua inteligência. Como nós desenvolvemos a inteligência? Nós desenvolvemos a inteligência resolvendo problemas, se ninguém tiver problema para resolver, nós estagnamos a nossa inteligência. Então, os problemas advêm no nosso estágio evolutivo, é uma medicação inclusive, para que nós possamos evoluir até a nossa inteligência. Porque a inteligência é uma faculdade do espírito de resolver problemas. e todas as suas faculdades físicas e morais incitando a procurar então os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse a atender, nenhuma necessidade ou indivíduo iria procurar o melhor. Seríamos muito preguiçosos, se nós não tivéssemos que resolver as nossas problemáticas. Imagine só se o homem primitivo ele ficaria lá com vamos dizer assim a eternidade dentro daquela condição primitiva. Mas graças aos seus percalços as necessidades naturais do nosso mundo adequado à sua condição primitiva fez com que ele desenvolvesse a sua inteligência. Porque ele tinha que resolver os seus problemas. Então o espírito ficaria entorpecido na inatividade. A gente não fala que a mente desocupada quando nós não fazemos nada a mente desocupada não é oficina do diálogo. A minha ordem dizia isso. Todos os netos tinham que trabalhar. Porque quem não trabalha vai barrer a casa vai fazer isso. Vai fazer que ela dava lição para todo mundo. Por quê? Nós não poderíamos ficar parados. A mente parada é oficina do diálogo e a mão parada também. Lembra o texto que ela a mão a mão a mão para nós por enquanto é o avião que nos impele à frente na seda do progresso. Os vícios são as ações que tendem para o mal. Grande parte dos males que nós temos são oriundos dos vícios de todos nós. Se o homem se conformasse rigorosamente em um corpo brasileiro de Minas, então não haveria dúvida de que ele se pouparia dos males agudos e nós já teríamos feito a nossa terra ser uma morada mais feliz. vida mais feliz. Mas por enquanto nós ainda não conseguimos mudar isso. Mas já estamos mudando. Eu acredito e vejo que estamos mudando sempre. Os países, as nações, eu penso que de todas as partes hoje há uma reflexão profunda a respeito da melhoria e da busca do bem-estar de cada de cada povo. É preciso poder lembrar que todos sofrermos as consequências das nossas ações. Então, é culpa de Deus? Não. Não é culpa de Deus. É nossa culpa mesmo. O mal é a ausência do bem. Olha que coisa boa. Olha que definição super fácil. Conceito fácil para nós entendermos. O mal é a ausência do bem. Então, na verdade, o mal existe? Deus criou o mal? Não. Na verdade, o mal só existe porque tem a ausência do bem. Isso é filosófico, não é? Não é da filosofia? É. Como não tem o bem, o mal caça, porque o bem ocupa o espaço. então, é com os nossos obsessores. Quando sua mente, suas emoções, quando você não pensa no bem, quando você não faz o bem e você está com uma sintonia diferente, contrária, então, o mal toma conta da gente e o bem se afasta. os espíritos não se afastam e os espíritos maus se aproximam, porque é uma questão de sintonia e de afinidade. Onde não existe o bem, forçosamente o mal toma conta. Por isso, que o nosso planeta ainda se encontra dessa maneira. Deus somente quer o bem. Claro, só do homem procede com o mal, porque o homem a causa do mal de si mesmo. Então, tendo simultaneamente o impermito e o proguia às leis divinas. Então, se nós seguimos as leis de Deus, evidentemente nós não teremos o mal ao nosso redor e nem a nossa vida será uma vida cheia de problemas. Cheia de problemas. instinto de conservação naturalmente é mais forte nos animais. O instinto de conservação no nosso traje de motivo naturalmente nós temos o instinto de conservação porque senão todo mundo queria voltar para o mundo espiritual ou então o suicídio seria muito mais praticado entre nós. Então, nós temos o instinto de conservação que nos faz permanecer na matéria. então isso é uma coisa é uma faculdade é uma instintiva para nos mantermos aqui vivos. Mas esse instinto de conservação que se encontra vamos dizer assim com toda a força nos animais e os animais são praticamente só o instinto eles estão iniciando a sua caminhada em direção a passagem durante depois de muitos e muitos milênios com o aprendizado do reino animal então ele está ensaiando para se tornar um espírito inteligente mas ele apenas tem um instinto muito mais forte inteiramente o instintivo porque e os seres primitivos também mais próximos da animalidade e hoje nós já devemos e já estamos ensaiando para que este instinto que nós temos de conservação seja mais esse instinto mais espiritualizado quando nós nos tornamos moralmente mais elevados então nós vamos deixando esses instintos mais animalizados ou primitivos as transformações então que são necessárias mais uma vez saindo desse período outras necessidades se apresentam a princípio são semi-morais também semi-materiais depois vamos conquistando ali exclusivamente nos transformando em seres mais morais então aquilo que hoje nós interpretamos como o mal ele pode ter sido um bem ainda nas épocas primitivas então o espírito vai exercendo um domínio sobre a matéria mas para que nós possamos dominar a nossa matéria é preciso uma transformação interior de cada um de nós então se ao contrário ele se deixa dominar pela matéria então ele se atrasa ele fica patinando no caminho da sua evolução e se identifica mais com o bruto e hoje nós estamos já tentando sair deste patamar do ser que vive e que ainda está imerso ou inerso dentro do mundo de expiação e provas tentando sair dali para a nossa própria regeneração então nessa situação que outrora era um bem porque era uma necessidade da nossa natureza a nossa natureza se tornando uma natureza mais espiritualizada então naturalmente que vamos transformando necessariamente para nós nos tornarmos seres espiritualmente mais evoluídos as paixões como nós já dissemos tem a sua utilidade providencial né mas tem além dessa providência dessa utilidade providencial é o nosso viver arbítrio que excede os limites naturalmente das paixões que são naturais e necessárias para nos impulsionar a nossa evolução então quando você tem uma paixão a paixão que o motiva para você tomar suas providências e buscar seus objetivos num limite de um patamar sem excessos isso é um bem que ajuda a pessoa a buscar seus objetivos cumprir o seu trabalho de buscar as suas finalidades existenciais da vida mas quanto com o seu livre-arbítrio você começa a exacerbar prejudicando os seus semelhantes então aí passa a ser naturalmente o mal por isso que ele diz aqui mais tarde esclarecido pelo seu próprio interesse livremente ele vai escolher entre o bem e o mal e aí nós fazemos as nossas reflexões finais o homem então tem meio que distribuir por si mesmo ou precisa de alguém dizer como ele deve decidir entre o bem e o mal então ele tem um mecanismo para isso ele pode decidir por si só o seu caminho do bem e do mal muitas vezes nós erramos certamente nós erramos aí nós voltamos e nós nos reconduzimos de novo para o caminho correto e Deus nos deu essa inteligência para que nós possamos distribuir aquilo que é o bem e aquilo que é o mal a lei de Deus igual para todos é a lei de Deus é igual para todos a oportunidade é igual para todos agora cada um de nós é que vai utilizar dessas leis de Deus de acordo com o nosso primeiro capítulo e acionamos o mecanismo das leis de Deus e essas leis de Deus se cumprem em forma de reação a uma ação nossa então a lei está aí a lei a lei é igual para todos entretanto a responsabilidade é nossa de como nós acionamos essas leis Deus faz as leis e as leis se cumprem porque as vezes nós falamos Deus não não cai uma folha de mar sem que Deus permita isso é poético Deus não precisa ficar tomando conta de cada folha para ver se ela cai Deus faz as leis e as leis se cumprem chega primavera verão inverno todas as estações do ano nós nascemos nós crescemos nós nos tornamos adultos e merecemos desencarnamos retornamos para o mundo espiritual são leis e as leis se cumprem e como esta lei acionada depende de nós como nós vivemos essa encarnação retornamos ao mundo espiritual e ao retornarmos ao mundo espiritual e retornamos de novo numa nova encarnação Deus fez as leis como esta caminhada será depende naturalmente de todos nós né então para finalizar o bem diz o André Luiz no livro ação e reação eu achei muito bacana para a gente entender e finalizar o tema o bem é expansão da luz olha que simples o bem é expansão da luz o mal é condensação da sombra nós condensamos né a sombra e como é que a gente faz o mal desaparecer quando nós expandimos a luz mas para expandir a luz nós temos que ter luz dentro de nós não é não adiantar pegar a luz externa e tentar expandir a sombra condensada né tipo de balbo numa das palestras eu só não consegui lembrar com a palestra que foi ele diz assim o mal é a ausência é o bem ausente é o bem ser o bem é verdade né o mal é a ausência do bem no dia que o bem for uma prática comum entre todos nós no dia que o bem for interiorizado por nós nós não tivemos que pensar mais né não ficar mais em cima do muro porque nós já sabemos interiorizamos e procedemos o bem naturalmente você tem que pensar raciocinar na lei de ação e reação porque as vezes a gente não faz o mal porque a gente pensa assim né os irmãos de outras religiões pensam o inferno nosso espírito nós pensamos vamos comprar algo né então as vezes nós fazemos o bem não porque o bem seja interiorizado então ainda o bem não está definitivamente implantado dentro de nós né então a treva é a luz apagada então nós apagamos a nossa luz e aí nós temos trevas dentro de nós ao invés de almoçoarmos a escuridão né todos os males que se tem o nosso que é nó nós não é um almoadismo não é um almoadismo é amaldiçoamos né a tudo que acontece que brinham ao nosso redor nosso planeta terra e desde isso nós devemos lutar como nos ajudar a acender a luz para esvancar as terras né então essa é a reflexão que nós fizemos sobre o bem e o mal segundo a doutrina escrita então com essas palavras e agradecendo a atenção de vocês é que eu devo a palavra nossa dirigente amém muito obrigado e aí e aí e aí